Uma situação semelhante a essa, mostrada em Varzagrande, aconteceu na cidade de Nova Mutum. O motociclista foi executado com vários tiros, a vítima tinha antecedentes criminais, como o Chico... Ô Chico Tello, tá voltando Chico! Bom dia Chico! O homicídio aconteceu neste local, na Avenida das Emas, próxima a Pai. E foi por volta das 21h30 desta quinta-feira. A vítima, Eriton Morato dos Santos, de 31 anos, foi alvejada por vários disparos. Segundo o integrante da Polícia Militar, foram verificados pelo menos oito disparos que atingiram as costas da vítima e um tiro no pé. Ele transitava nas imediações da avenida com esta motocicleta, quando veio um veículo e se aproximou e um homem desceu e efetuou os disparos. Na noite de ontem, teve uma denúncia, via 190, que um cidadão que estava em uma motocicleta havia sido alvejado, nas proximidades da Avenida das Emas, e que estava caído ao solo. De imediato, a guarnição se dirigiu até o local e constatou a veracidade dos fatos, encontrou o cidadão caído sobre a moto. No momento em que foi acionado o corpo de bombeiros, o pessoal do bombeiro se fez presente, conduziu o cidadão até o hospital. E foi feita a preservação do local e acionada a Polícia Civil. Aí, logo, minutos após ser levado ao hospital, foi constatado o óbito do cidadão. Segundo o tenente da Polícia Militar, a vítima já tinha algumas passagens pela polícia, inclusive por crimes praticados no município. Ele já tem vários registros criminais, inclusive na cidade de Nova Mutum, né? E provavelmente foi uma situação de acerto de contas ou algo semelhante, até pela quantidade de tiros efetuados contra o cidadão. O corpo da vítima foi encaminhado nesta manhã ao IML de Diamantino, e será velado e sepultado no município de Jangada, onde reside seus familiares. A Polícia Civil já tomou todas as providências que o caso requer e já se abriu, inclusive, um inquérito para investigar o caso. Música Música